Orientações preliminares. É preciso organizar a fila de acordo com as seguintes prioridades de atendimento, obedecida a ordem de chegada na sessão. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além das enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com crianças de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida. Bem como quem as acompanha. Candidatas e candidatos, juízas e juízes eleitorais e seus auxiliares, servidoras e servidores da justiça eleitoral, promotoras e promotores eleitorais, policiais militares em serviço. E lembrem-se, as pessoas com mais de 80 anos têm prioridade sobre as demais. Todos os eleitores devem obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto para poder votar. Vejam os documentos que serão aceitos, inclusive as versões digitais. E título, título de eleitor em formato digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Passaporte ou CNH com validade vencida não é impedimento para a identificação do eleitor. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Caso a pessoa tenha registrado o nome social na justiça eleitoral, esse nome constará, em ordem alfabética, do caderno de votação ou do caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver. Se necessário, a consulta poderá ser feita também pelo nome civil na lista constante do final do caderno de votação. No dia da eleição, as sessões eleitorais poderão receber observadores eleitorais. A missão de observação eleitoral é um procedimento de acompanhamento e de avaliação das eleições, que é realizado de forma independente por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais, autorizadas pela justiça eleitoral. Sua finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade e fortalecer a confiança pública nas eleições. Durante os trabalhos, os observadores devem se identificar perante a mesa receptora de votos com a credencial fornecida pela justiça eleitoral, mas não podem, em nenhuma hipótese, impedir ou interferir na administração das eleições e nos trabalhos da sessão eleitoral. Para mais detalhes, consulte o manual do mesário.